Maracadu 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 Segure na cintura, desce o tambor, deixa a cultura, nordestina, te abraça com o calorão Essa mistura, formosura, criatura e amor, não tem descura, não é doçura, que já é novo o sapão Se eu não falo em mal da minha terra, porque aí não deixo, me chamam de rapadura, sou doce Master do peixe, trabalho com costura, me vejo, faço sempre fecho, segura, tem corte, costura Fecho todo esse leixo, vejo, segura as calças, porque o bato é assim, bate mais forte, o pilão de chiqui Vestindo com frio e pregui, suma com chuuz, na boca de papajudo, churro, garato, machuza, chuta com os bachos de luz Abreu a mata e mais canela, catinga, julha de saia, luz, doraço, espinhela e rira, barranca, pingaia Junta o sertão com uma praia, na raia, ninguém atalha, ninguém vai, a minha irmã laia Debaixo da minha irmã caia, cada um pega seu pai, é tão fácil acompanhar, é dois pra lá, é dois pra cá Não vai dar, vai apanhar, sem não rola, pisa no pé, mulher, vem nessa secada O macho tá perto, a preta, no leste está mais que calo, é pra rodar, mas quem espalha, brasa fiel de mão Mais alto que bicho com asa, abaixando o pulmão Vou botar o som pra bomba, canção que sai desse lar, baracacuque, vá de cabalá Batendo da bomba, seu palanço, canta, vamos formar um batuque, pros povos dançam Maracacuque, seu lado brilhante Maracacuque, seu lado brilhante Há muito tempo eu quis fazer algo rural regional, algo que fosse por viver, questão calor nacional Não tem vergonha, tudo que soa, rato, veneno e tal Pego, não me acompanha, na dança e tu fala o mal Não preciso cantar besteira pra ninguém se mover Cada se mexe porque entende o amor que faz o mover Sou rapadura, cheio de chico, amigo, muito prazer É meu melhor, eu vim prazer, antes de ir embora Vou te dizer Não quero que saia ninguém Sempre é meu bato que pesar Porque o meu maracacuque é bom de dançar Eu vim prazer Vou te dizer Eu vim prazer